Em 4 de março de 2022, nossa equipe de reportagem produziu uma matéria mostrando a coloração da água de Alto Garças, que naquela época estava amarela, como você vê nas imagens aí do seu televisor, imagens produzidas pela equipe da TV Rio Garças em 4 de março de 2022. Hoje, nossa equipe coletou no mesmo lugar onde coletamos aquela água amarelada, coletamos a água aqui do nosso município. E a água de Alto Garças já está aparentemente transparente, como você vê aqui neste recipiente. Nossa equipe continua falando da água aqui da cidade de Alto Garças e você vai acompanhar mais uma matéria agora. Nós solicitamos a vigilância sanitária do município o último laudo recebido por eles pelo Laboratório Regional de Referência em Análise de Água em Rondonópolis. Foram 10 amostras colhidas pela cidade. A colhida na Avenida Mato Grosso, o resultado foi considerado satisfatório, onde a água atende a legislação vigente em relação aos parâmetros microbiológicos analisados. Na Avenida Tiradentes, a conclusão também foi considerada satisfatória. Na Praça João Moreira, resultado satisfatório. Já na Avenida Marechal Rondon e os demais seis pontos colhidos, a água atende a legislação vigente em relação aos parâmetros microbiológicos analisados, sendo assim satisfatória. Entramos em contato com a promotoria de justiça da comarca de Alto Garças e fomos informados via documento que há um procedimento administrativo voltado para a situação da água do município. De acordo com o mesmo, várias medidas foram realizadas e a Prefeitura estão seguindo orientações do técnico responsável, o qual assegurou que a água está apta para o consumo humano. Foi solicitado pela promotoria um apoio técnico ao Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Mato Grosso, a fim de ser realizada uma perícia na água de Alto Garças. Esta perícia deverá ser concluída em 15 de agosto de 2022. Mas por que mesmo após a divulgação desses laudos, algumas pessoas ainda estão reclamando de que a água está chegando nas suas torneiras, na coloração amarelada? Bom, para responder essa pergunta, nós conversamos com o professor da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, Doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, que dá algumas dicas para a população. E lembra que a responsabilidade da empresa de distribuição de água dos municípios é apenas até o hidrômetro das residências. Depois, pode haver outros pontos de contaminação, que o principal deles é a caixa d'água. Então, caixa d'água que não são lavadas adequadamente, em uma frequência correta, ela também pode ser uma fonte de contaminação. Então, esse é um ponto que a gente sempre ressalta sobre a necessidade do morador, a atenção dele na limpeza e tratamento, da limpeza e sepsia da sua caixa d'água de forma periódica. E sempre que houver denúncias sobre a qualidade, a própria empresa de saneamento, ela pode ser contactada para esclarecimentos, porque eles têm o controle disso. E também o Ministério Público, que também é uma fonte de defesa da população. Então, também pode ser um órgão, que pode ser requerido, para dar um apoio nesses procedimentos. O Grupo Mato Grossense de Comunicação seguirá acompanhando esta situação da água aqui do município de Alto Garças, visando sempre o bem-estar da população alto-garcense. O Grupo Mato Grossense de Comunicação